Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, muito bem! E hoje eu estou aqui, debaixo do meu parreiral, do meu pé de uva niagara rosa, elas estão verdes ainda, mas elas ficam rosas depois, e além de rosa, eu tenho umas brancas que é lá na frente. E hoje, eu vou falar da importância da gente estar cortando essas gavinhas aqui. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Aqui gente, olha, essas gavinhas aqui que dá no pé de uva. E olha, eu vou ter mais delas aqui, essas gavinhas aqui. Falando da importância de estar tirando essas gavinhas daqui e o porquê que eu corto, tá? Essas gavinhas aqui, ó, parece normal, né? Ela ficar na parreira e tudo bem. Mas olha só o que que acontece. Elas vêm se enroscando na parreira, ó, nos galhos da parreira. Ela se enroscou aqui, ó, ela é tão forte, gente, e tão sufocante, esse cordão aqui, que ela vai sufocando o galho da parreira. Olha isso daqui, ó. Ó, ela vem aqui, ela se amarra aqui, ela vai sufocando. E isso, ela pode matar o galho, né? Ela acaba estragando sua parreira. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó, ela vem, ela vai crescer, aqui ela vai se enrolando. Aqui ela já sufoca isso aqui, ó, enfoca e acaba com esse galho aqui. Então, a importância da gente estar cortando é isso. Você tirando, você vai dar mais vida pra sua parreira. Olha, olha aqui, ó. Às vezes, elas se enrolam no cachinho da uva. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, ó. Ó, eu ainda não achei um cachinho pra mostrar. Aqui, ontem, ontem eu dei uma mexida aqui, eu acabei tirando algumas, né? Mas deixa eu mostrar essa daqui, ó. Nesse galho, ó como ela se enrolou. Deixa eu mostrar como ela se enroscou aqui, ó. Várias se enroscaram nesse galho aqui, ó. Dois galhos da parreira. E, ó, aqui na frente, ó. Isso aqui tudo, ó. E pra cá. E o que vai acontecer? Elas vão sufocar o pé de... A parreira, né? Isso não é legal, gente. O certo é você estar tirando isso aqui e cortando, tá? Nós vamos cortar daqui a pouco. Eu quero ver se eu acho um cachinho aqui com o cordão sufocando ele. Gente, tem que usar tesoura adequada, tá? É baratinha essas tesouras. Você paga até 15 reais nessas lojas de... que vendem utilidades domésticas. Ó, você vai cortando. Aqui, ó. Você... Olha aqui, ó. É que é difícil, né? Cortar... Cortar e gravar, né? Eu tô aqui sozinha. O Maurinho tá trabalhando lá embaixo. Mas aqui, ó. Ó, eu só vou falar das gavinhas, tá? Tem... Tem aqui as folhas que você tem que cortar também. Mas eu não vou falar isso agora, tá? Só vou falar da... Das gavinhas. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó. Ela tem um micro cachinho. Corta ela. Não tem dó, não. Gente, além de cortar... Eu tô tendo dificuldade em cortar porque eu tô... É o que eu falei. Eu tô gravando, tá? Além de cortar ela, ó. Você corta... Sem medo algum. Você vem aqui, ó. E já faz a limpeza dela, tá? Mas aqui, ó. Você já arranca ela, ó. Pra não... Pra desgrudar do pé de... Dos galhos da parreira. Ó, aqui, ó. Aqui você corta e já tira. O seu parreiral, ele vai agradecer, tá? Faça sem medo. Olha esse aqui, ó. Sem medo. Na hora de mexer nos cachinhos de uva, você use mais delicadeza, né? Mas não tenha medo de cortar, não. Ó, aqui, ó. Vou cortar esse aqui, ó. Só essa gavinha aqui, ó. Mas tem que limpar, tá? 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 Quando você corta... Olha só isso, ó. Quer ver? Ó. Já começa a descer, ó. Ó. Já começa a se soltar. É que aqui eu já prendi ele, ó. Eu já venho fazendo alguns dias, né? A minha pauta. Olha aqui, ó. 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 Já começa a descer, ó. Começa a se livrar das amarras. Você vai ver como... Vocês vão ver como vai ficar mais fácil de... De lidar, né? De lidar, né? Com... Com a parreira depois que vocês fazem isso. Olha aqui, ó. Aqui ela tá no arame, mas é bom cortar. Olha. Essa daqui, ó. Ela tem um cachinho, ó. Isso aqui ele não vai dar nada. Pode cortar sem medo. Depois que você corta... Ele fica solto. Ó. Depois que você corta, ele fica solto. Aí você tem que amarrar ele, tá? Vai amarrando. Você vai direcionando. Por isso que é bom tirar as gavinhas, ó. Aqui eu amarrei, ó. Aí você vai direcionando. Aqui, ó. Ó. A gente tira aqui. Ele vai ficar solto. Por causa do vento, tudo. Aí você vai e amarra ele. Faz uns nozinhos assim, que vem. Ó. Vai amarrando ele aqui. Gente, sem medo, tá? Agora, na hora de mexer aqui no... Nos cachinhos, aí sim. Você vai com mais delicadeza. Essa sobra... Ó. Tem o cachinho de uva, que ele tá se formando, né? Não tem essa. Sempre tem uma pontinha aqui pra cima. Pode tirar também sem medo. Olha esse exemplo aqui, gente. É não tirar e ela sufocar. Ela tá com o cordão aqui, ó. Bem no pescocinho aqui do galho, ó. Ela subiu. Olha aqui, ó. Ela enrolou toda mesmo. Aqui ela vai sufocar e sufocar legal. Se não tirar, ó. Por isso, ó. Tá vendo? Tem que cortar assim. Corta aqui. Corta aqui. Depois que cortar, aí desenrola isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Ela vem vindo com toda a força essa gavinha, ó. Então, esse é o exemplo, ó. De como que as gavinhas podem prejudicar a sua parreira. Então, por isso, a importância de cortar. Essas daqui, ó. Por isso, a importância de cortar. Essas daqui, ó. Elas estão soltas, mas também devem ser cortadas. Olha essa daqui, ó. Olha como essa daqui enrolou. Com o tempo, né? Foi o que eu falei. Você vai observando. Aí, você vai ver, ó. Que chega, fica um buraco aqui, ó. Do sufocamento que ela faz. Do sufocamento que ela causa. Então, aqui, gente, a gente corta sem dó. Corta, corta, corta e limpa. Tira, porque mesmo depois de cortada, ela vai sufocar, tá? Nós temos que ser com cuidado, tá? Mas é que eu estou gravando. Olha lá, tira, olha. A sua parreira agradece. Olha aqui, sim. Tem que ser com cuidado, tá? Senão, você acaba quebrando. Corta. E tira. Olha como ela fica mais leve. Que maravilha. Aqui, ó. Também, ó. Vai cortar e tirar. Em todas, tá? Corta e tira com delicadeza, tá? Olha o outro exemplo aqui, ó. Essa veio aqui de baixo, ó. Subiu. Quando chegou lá, encontrou outro galho. Outro galho que ia subindo. Esse aqui, ó. Esse roscado, ó. Então, isso aqui tem que ser cortado também, ó. Foi difícil achar um aqui. Porque desde ontem que eu estou fazendo a limpeza deles, né? Cortando essas gavinhas. Mas olha aqui, ó. Achei esse daqui, ó. Um lugarzinho difícil, mas achei, ó. Tá vendo? Esse cordãozinho aqui, ó. Aqui ele vai começar a sufocar, ó. É onde ele estraga o cachinho da uva também. Então, é importante tirar mesmo. E olha aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá pra ver. Aqui também. Olha onde ele está sufocando aqui, ó. Como ele enrola esse cordão, essa gavinha nos tronquinhos, né? E aqui ele vai acabar, vai enforcar a sua parreira. Então, gente. O vídeo de hoje foi só pra mostrar, né? Pra vocês a importância de tirar as gavinhas, tá? Do seu parreiral, do seu parreiral caseiro, né? Você que tá começando aí agora a ter um pé de uva, né? Um parreiralzinho aí na sua casa, né? Então, no começo eu tinha muito medo de mexer, de machucar, né? E eu fui aprendendo, fui estudando, fui aprendendo. E hoje elas estão aqui, ó. Maravilhosas, né? Estou amando esse pé de miagara rosa, né? E tem branca também. Tem outros detalhes também que tem que tirar a folha, isso. Mas hoje eu só vou ficar nas gavinhas mesmo, tá? Aí, nos próximos vídeos eu vou falando mais. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E um abraço a todos. E um abraço a todos.